MÚSICA O ser humano se diferencia de outros seres vivos por inúmeras características. Somos bípedes e temos a coluna ereta. Construímos ferramentas e abrigos, protegemos e destruímos. Mas uma das características que nos faz ser uma espécie tão distinta é também a nossa capacidade de nos comunicarmos. Somos um dos animais com meios de comunicação mais eficiente e diversificada de toda a existência. Por meio de palavras, sejam elas escritas, faladas ou gesticuladas, podemos transmitir milhões de ideias e conceitos rapidamente. Esse poder nos ajudou a expandir a nossa capacidade de mudar o mundo à nossa volta e a nos organizar em sociedade. E quando começamos a nos organizar em grupos sociais, o inevitável conflito começou a ocorrer entre sociedades concorrentes, gerando as guerras. No combate, um elemento crucial para a movimentação de tropas e a organização dinâmica de um exército é a própria comunicação. Mas algumas informações não poderiam ser acessíveis por todos, sendo, portanto, sigilosas. Por isso, os registros de criptografia nas sociedades humanas datam de milênios atrás. A criptografia é o conjunto de ações e técnicas empregadas para uma mensagem ser compreendida apenas pelo emissor e pelo receptor, deixando quaisquer outros elementos que tenham acesso ao código cifrado sem a capacidade de entender o conteúdo. Segundo o estudioso de história da criptografia da Universidade da Pensilvânia, Gerhard Strasser, os primeiros indícios de uso de códigos na humanidade são encontrados na Mesopotâmia, datando de 1.500 anos antes de Cristo. Em um sítio arqueológico da região, foi encontrada uma placa com uma simbologia cuneiforme, mas que não fazia sentido na hora da tradução. Após mais pesquisas, encontraram uma valiosa receita de esmalte ou tinta para cerâmicas, mas cifrada de maneira simples, fazendo com que um símbolo correspondesse a outro dentro do alfabeto. Para qualquer um que não soubesse o que procurar, a placa pareceria apenas uma sequência ilógica de caracteres escritos. Até mesmo o conhecido Kama Sutra possui referências ao estudo de criptografia. Ainda que muitos não relacionem o livro com o assunto, pois seu texto aborda vários métodos de interação entre homens e mulheres, Entre as 64 atividades que o manuscrito indica que a mulher deve se aperfeiçoar, está o Mlechta Vikalpa, a arte da escrita secreta, para esconder de todos as suas atividades. Por meio da substituição de letras e símbolos por outros do mesmo alfabeto, e que deveriam ser combinadas com o marido, isso possibilitaria uma maior privacidade entre o casal. Existe também a história não confirmada do envio de mensagens cifradas pelos espartanos, em 500 a.C., por meio de cítalas. Uma tira de couro era enrolada em um bastão de madeira, quando então era escrita uma mensagem na superfície do objeto. Após a mensagem ser escrita, a tira era então desenrolada, e ficava com a aparência de ter apenas letras aleatórias dispersas. O receptor da mensagem, então, com um bastão de madeira de mesma espessura, deveria pegar a cinta e enrolá-la, quando então poderia ler o que estava codificado. Mas um dos exemplos mais famosos do início do milênio é a cifra de César. Segundo conta o historiador romano Suetônio, o líder romano Júlio César utilizava uma codificação em suas mensagens de importância militar. Para criptografar suas ordens, ele substituía a letra que queria utilizar pela que fosse três unidades à frente, como o A pelo D, o B pelo E e assim por diante. O sobrinho de César, Augusto, utilizava o mesmo código, só que com a substituição da letra que desejava pela seguinte no alfabeto. Em janeiro de 1917, mais uma vez a criptografia demonstraria sua importância em operações militares, quando o Secretariado das Relações Exteriores da Alemanha enviou ao seu embaixador no México uma sequência de números que aparentemente não significavam nada de importante. Quando a inteligência britânica interceptou a mensagem, pensou num primeiro momento não ter qualquer relevância. Mas após uma análise dos especialistas do Room 4, ou 440, o setor de criptoanalistas do governo britânico descobriu-se que se tratava da seguinte mensagem. Pretendemos começar em 1º de fevereiro uma guerra submarina irrestrita. Devemos nos esforçar, apesar disso, para manter os Estados Unidos da América neutros. Caso isso não dê certo, fazemos ao México uma proposta de aliança com as seguintes bases. Fazer a guerra juntos, fazer a paz juntos, generoso apoio financeiro e um entendimento de nossa parte de que o México reconquistará o território perdido no Texas, Novo México e Arizona. O acordo detalhado anteriormente será deixado com você. Você informará ao presidente do que foi dito acima tão secretamente assim que o início da guerra com os Estados Unidos da América for certo, e acrescentará a sugestão de que ele deveria, por sua própria iniciativa, convidar o Japão a aderir imediatamente e ao mesmo tempo servir de mediador entre o Japão e nós mesmos. Por favor, chame a atenção do presidente para o fato de que o emprego implacável dos nossos submarinos agora oferece a perspectiva de obrigar a Inglaterra a fazer a paz em poucos meses. Assinado, Zimmermann. Arthur Zimmermann era o ministro de Relações Exteriores da Alemanha na época, e após a mensagem vir a público, uma grande parte dos americanos ficou horrorizado com seu conteúdo. Os Estados Unidos ainda não haviam entrado na Primeira Guerra Mundial, mas o teor da carta, ainda que muitos achassem que fosse apenas uma mentira contada pelos britânicos, contribuiu em grande medida para a entrada dos norte-americanos no conflito. O próprio Arthur Zimmermann iria confirmar meses mais tarde, em um discurso no Reichstag, que a carta era real. Seu intuito era fazer com que os americanos pensassem bem se quisessem entrar no conflito. Como no período a Alemanha já havia afundado embarcações civis americanas, a ira do povo norte-americano atingiu seu ápice. No mês seguinte, o presidente Woodrow Wilson foi ao Congresso requisitar aos parlamentares a declaração de guerra contra a Alemanha e seus aliados. O titã industrial agora iria usar toda a sua força em auxílio da entente, em sua luta pela sobrevivência em meio a fome, doença e lama. No último ano da Primeira Guerra Mundial, com a Alemanha já demonstrando sinais de instabilidade e fraqueza depois de quatro anos de conflito, a firma de um inventor alemão chamado Arthur Scherbius iria registrar as primeiras patentes de um novo engenho, parecido com uma máquina de escrever, mas que guardava muito mais complexidade do que se imaginava. A sua função era codificar mensagens de alta importância de governos e empresas. As primeiras unidades vendidas da máquina, em 1923, já tinham o nome Enigma, e hoje supõe-se que a inspiração para este nome venha da música Enigma Variations, composta em 1899 pelo músico britânico Edward Elgar. No começo, algumas empresas, especialmente grandes indústrias, operavam essas máquinas, assim como alguns governos europeus. A Enigma era constituída de um teclado com letras, um painel baixo com plugues e cabos, um outro mostrador com luzes que indicava a letra que fora decodificada, e três fendas em que poderiam ser encaixadas cinco tipos diferentes de engrenagens de criptografia. Quando três engrenagens eram encaixadas, as que sobravam eram depositadas em uma caixa especial de madeira. Essas especificações se referem especialmente ao modelo M3. Uma versão mais complexa, adotada por algumas unidades da Kriegsmarine, era a M4. Esse modelo contava com quatro fendas e oito engrenagens possíveis de ser utilizadas. Outros modelos M3 mais antigos da Kriegsmarine, que contavam com três fendas, também continham oito engrenagens disponíveis. Para não haver a mudança da padronização de criptografia durante o uso, as máquinas vinham com chaves especiais que trancavam a configuração, evitando possíveis erros. Após a Primeira Guerra Mundial, o governo alemão incorporou as máquinas Enigma para a criptografia de suas mensagens sigilosas no começo da década de 20. Muitas outras nações empregaram outros métodos para também proteger suas informações sensíveis, como foi o caso da União Soviética em seus conflitos contra a Polônia. Em séculos anteriores, a Polônia havia sido invadida repetidas vezes por outras nações e fora repartida entre três impérios. A Prússia, que mais tarde se tornaria o Império Alemão, a Áustria e a Rússia. Aproveitando a fragilidade da Alemanha após sua derrota na Primeira Guerra, os poloneses declararam sua independência, contando com o vasto apoio estabelecido no Tratado de Versalhes. Mas nem todos os países que a ocupavam iriam ceder facilmente, como foi o caso da antiga Rússia à época União Soviética. Vladimir Ilyich Lenin, o novo líder supremo da União Soviética, considerava a Polônia uma localidade estratégica, pois poderia colocar a já extremamente fragilizada Europa do pós-guerra em um caos ainda maior. No começo de 1919, a União Soviética invadiu o leste da Polônia, e após um relevante avanço inicial, sofreu um decidido contra-ataque polonês. Para auxiliar no esforço de guerra, foi criada a Sessão de Cifras do Exército Polonês, liderada pelo então tenente Josef Stansliski. A entidade teria como funções proteger as comunicações do governo e quebrar a criptografia tanto dos soviéticos quanto dos alemães. Outro tenente, Jan Kowalewski, tinha grande conhecimento do idioma russo e conseguiu quebrar alguns dos códigos soviéticos, depois criando um departamento apenas para a interceptação de rádio e quebra de códigos dentro do escritório de cifras. Por meio de nove estações de interceptação, os poloneses conseguiram receber as informações emitidas pelos soviéticos e até mesmo definir quais eram os emissores e de quais direções estavam sendo enviadas. Em novembro de 1919, eles haviam conseguido o incrível feito de ter quebrado o código agitador da União Soviética, aquele utilizado para entrar em contato com todas as unidades ativas do exército. Ainda que os soviéticos fizessem tentativas de melhorar sua criptografia e diversificar as medidas de segurança, tal implementação não fora o suficiente para combater com eficiência a inteligência polonesa, que contava também com informantes e espiões espalhados para se confirmar se determinados dados procediam ou não. Em 1920, a Polônia atacaria outra área invadida pela União Soviética, a Ucrânia. Com o uso da inteligência providenciada pelo escritório de cifras, o avanço das tropas seguiu constante até tomarem a capital Kiev. Mas o fato de informações acerca de uma tropa inimiga ao sul da capital não ter sido interpretada corretamente fez com que um intenso contra-ataque dos soviéticos não fosse esperado e os poloneses batessem em retirada, com seus agentes que operavam próximos da linha de frente sem tempo hábil para decifrar mensagens que recebiam. O uso de cavalaria e carros blindados contribuiu para o rápido recuo dos poloneses. E na metade do ano, o fronte agora estava próximo à capital da Polônia, Varsóvia. Mas por estarem com linhas logísticas já muito esticadas e debilitadas, os soviéticos não conseguiram tomar a cidade. Em razão disso, um fronte relativamente estável se formou na região. Com o seu país próximo à destruição e um prêmio de 500 marcos poloneses para quem decifrasse mais cifras em uma semana, os cinco funcionários do escritório de cifras trabalharam como nunca. E eles haviam conseguido algo antes. A cifra Piewicz havia sido quebrada em junho, e isso permitiu selecionar quais eram as mensagens mais importantes enviadas pelos russos. Entre as mensagens decifradas, estava uma troca de textos entre o comandante do fronte oeste, Mihail Tokachewski, e o comissário soviético para a guerra, Leon Trotsky, bem como para diversos outros comandantes da guerra. Com isso, agora os poloneses sabiam todo o plano de batalha dos russos, incluindo datas, número de militares e estratégias a serem usadas. Em agosto de 1920, conseguiram também os planos de invasão da capital, que consistiria de um grande ataque pelo norte da cidade. Concentrando tropas na região, os agressores foram logo rechaçados pelos defensores poloneses. Três dias depois, em 16 de agosto, por meio da interceptação de mensagens soviéticas, o escritório de cifras descobriu um buraco de dezenas de quilômetros entre o grupo Morsley, a 57ª Divisão de Infantaria Russa, com suas unidades de suporte e unidades de cavalaria do exército russo que estavam muito atrás. Aproveitando-se da situação, os poloneses investiram contra os despreparados russos justamente pelos flancos menos protegidos, e os deixaram cercados, logo atacando as unidades de cavalaria que vieram logo atrás. Cerca de 66 mil prisioneiros russos foram feitos após intensos e sangrentos combates. Outra parte das tropas soviéticas recuaram para regiões mais afastadas, para poder se reorganizar. A vitória em Varsóvia foi importante, pois fez com que os negociadores de paz russos agora não mais pedissem a transformação da Polônia, no que seria basicamente um Estado vassalo soviético. Em abril de 1921, os dois países assinariam um tratado de paz que definiria as fronteiras polaco-soviéticas até 1939. Por ora, a Polônia havia sido salva. O poder do setor de inteligência havia sido comprovado para os poloneses, especialmente na área da criptografia, na qual o país se destacou durante muito tempo. Em 1924, começaram a detectar sinais aparentemente aleatórios transmitidos pela Reichsmarine, a marinha da República de Weimar. A sequência, aparentemente sem sentido de letras e números, mais tarde comprovou estar sendo transmitida de uma versão diferente da máquina alemã de criptografia Enigma, que tinha também uma versão mais simples para fins de exportação e uso comercial. Em 1931, o Escritório de Cifras se uniu ao Escritório de Rádio Inteligência Polonês, gerando o Biro de Cifras, chefiado pelo Major Gwidolanger e pelo Capitão Maximilian Cech. O Capitão Cech acreditava que a chave para a quebra da Enigma estava na matemática, e por isso lecionou secretamente um curso de criptografia na Universidade de Poznan, onde selecionou três dos seus melhores alunos para se juntar ao Biro. Marian Rejewski, Yejir Jetsky e Henrik Jigalski. Para auxiliar os matemáticos na quebra da Enigma, a França auxiliou com sua própria sessão de inteligência, chefiada por Gustave Bertrand. Por meio de uma rede de espiões e informantes na Alemanha, os franceses haviam conseguido acesso ao manual da Enigma utilizada pelos alemães e as configurações que seriam utilizadas para setembro e novembro de 1932. Em seguida, compartilharam as informações com a Polônia e com a Inglaterra. Com essas informações, Marian Rejewski e sua equipe conseguiram descobrir como as máquinas funcionavam e o padrão que estava sendo empregado nas mesmas, já que muitas vezes as novas configurações eram transmitidas em conjuntos de três letras, duas vezes seguidas. Essa repetição representou um imenso erro de doutrina, já que agora sabia-se que o primeiro trecho das mensagens era o código da configuração repetida. A partir de 1936, os alemães começaram a trocar a configuração das máquinas diariamente, o que trouxe enormes dificuldades para a equipe. Para auxiliar no processo, os poloneses, especialmente Marian Rejewski, desenvolveram em 1938 um aparato mecânico que auxiliava na obtenção das configurações do dia, chamando essa máquina de bomba criptologuitna. Com isso, conseguiram decifrar 75% de todo o tráfego de mensagens que recebiam da Alemanha. Mas devido a uma nova mudança nas enigmas alemãs, com o acréscimo de mais engrenagens e mudanças nos procedimentos, o tempo de solução da criptografia havia ficado longo demais. Os poloneses haviam feito todo o empreendimento de decifrar a enigma sem informar os outros aliados dos seus avanços até 1939. Mas com a invasão alemã à Polônia em 1º de setembro do mesmo ano, a derrota se tornou inevitável. A velocidade e eficiência das tropas alemãs fez com que avançassem impiedosamente sobre as bravas tropas polonesas, mas seu destino estava selado. Mas alguns meses antes, informações acerca da quebra da enigma haviam sido compartilhadas com a Inglaterra, revelando todos os métodos e equipamentos que haviam sido desenvolvidos até aquele momento. Uma parte da equipe do Biro de Cifras havia conseguido fugir para a França com a ajuda dos franceses, e lá reestabeleceram suas operações, ainda que abalados, e agora com menos pessoal, para tentar quebrar mais uma vez as comunicações alemãs. E enquanto estavam na França em 1940, realizaram uma conferência para explicar a outros estudiosos todo o processo até então. Entre os especialistas que compareceram à reunião estava um inglês chamado Alan Matheson Turing. Alan Turing havia nascido num distrito da cidade de Londres, na Inglaterra, em 23 de junho de 1912. Se formou em matemática no King's College, e depois tornou-se um professor de auto-reconhecimento na Universidade de Cambridge. Seus estudos desenvolvidos chegaram à conclusão de que era possível conceber uma máquina que pudesse resolver qualquer problema e imitar quaisquer outros equipamentos de criptografia. Turing foi recrutado pela Escola Governamental de Cifras e Códigos após comparecer a uma série de palestras em Oxford e Cambridge, destinadas apenas aos estudiosos de destaque, e demonstrou interesse pela criptografia, além do seu teorema da máquina de Turing se encaixar perfeitamente no que procuravam. Foi então que, após algumas entrevistas, o simples e exótico professor de uma universidade foi admitido no secretíssimo Departamento de Inteligência de Blatley Park, o local que antes era apenas o vasto terreno de uma residência construída na última metade do século XIX, agora era o local do maior esforço aliado para a quebra da criptografia alemã. No começo, apenas a enorme casa tinha seus espaços ocupados pelos pesquisadores e agentes do MI6, a inteligência britânica, mas logo uma grande quantidade de casarões de madeira e alvenaria começaram a ser construídos em volta para abrigar o que viriam a ser mais de mil trabalhadores das mais diversas áreas para manter o setor em funcionamento. Esses casarões eram conhecidos como huts e em cada um havia um foco para decifrar algum código específico, bem como manter as grandes máquinas que logo seriam empregadas e também todo o setor administrativo. No início de sua vida em Blatley Park, Turing não presenciara grandes trabalhos sendo desenvolvidos na enigma da Kriegsmarine, por ela ser consideravelmente mais complicada que as outras e pelo foco principal estar nas versões empregadas pelo exército e pela Luftwaffe, já que a taxa de sucesso nessas máquinas era bem mais alta. Aceitando o desafio de vencer a máquina naval e entrando no Hutt 8, Turing logo começou a pensar nas possibilidades de como transpor tamanha complexidade. Mas o quão difícil era realmente quebrar a enigma? Seriam milhares de possibilidades, dezenas de milhares ou centenas de milhares? Cinco fatores decidem quantas possibilidades teriam que ser analisadas caso se quisesse quebrar o código da enigma. O painel de plugues contava com conexões com as letras do alfabeto e cabos que conectariam duas delas. A escolha de quantos cabos e onde seriam ligados era de responsabilidade do operador da enigma que enviaria a mensagem. Caso usasse o número máximo de cabos, o número de possibilidades apenas no painel era de 532 trilhões 985 bilhões 208 milhões 200 mil 576 possibilidades. Mas as possibilidades extrapolam qualquer expectativa ao seguirmos a análise com o segundo elemento, as engrenagens encaixadas. Cada engrenagem possuía 26 encaixes, cada um representando uma letra do alfabeto e haviam 26 tipos de engrenagens diferentes entre todos os modelos produzidos. Em seguida, temos que levar em consideração a posição inicial que cada uma das engrenagens teria quando fosse inserida nas três fendas disponíveis. Como são 26 possibilidades em cada uma, 26 ao cubo resulta em 17.576 possibilidades. Em cada engrenagem havia uma pequena fenda que interagia com a engrenagem à sua direita, fazendo-a girar toda vez que a primeira se movimentava. A última engrenagem não importava, já que era a última da sequência. Por fim, havia um outro equipamento na Enigma, o refletor, que contava com conectores e fios, resumidamente gerando quase 8 trilhões de possibilidades. Concluindo, o número de possibilidades da Enigma, caso fossem utilizados o máximo de variações e alternativas de todas as funções contidas nela, seria esta gigantesca e inominável soma, que equivale a aproximadamente 3 vezes 10 elevado a centésima décima quarta potência. Contudo, os alemães não utilizavam todas essas possibilidades, pois o número máximo de cabos que utilizavam no painel era de 10. Geralmente, as tropas carregavam apenas cinco engrenagens, com as outras sendo utilizadas para se comunicar especialmente com setores específicos, e um conjunto até mesmo sendo utilizado especificamente para contatar o quartel general de Hitler. As posições iniciais ainda eram aleatórias, então o número se mantinha, assim como a questão das fendas, e o refletor provavelmente tinha sua posição já sabida devido ao cabeamento conectado no painel. Então, o número de possibilidades era de 107 sextilhões de combinações, ou aproximadamente 10 elevado a vigésima terceira potência. Alan Turing precisava criar algo totalmente novo para transpor este desafio, mas ninguém melhor do que ele próprio para isso. Ainda em 1935, ele havia começado o projeto de uma máquina que pudesse apresentar o resultado de qualquer proposta matemática nela inserida. Seria um monstro mecânico que analisaria dados e seguiria o que fora estabelecido em uma tabela de comportamento, com um sensor que definiria o que estava sendo inserido nele para identificar todas as combinações possíveis. Turing estava desenhando nada mais nada menos do que uma das primeiras máquinas modernas de computação, aquilo que conhecemos hoje simplesmente como computador. Dono de uma personalidade exótica, seus colegas o chamavam de O Professor, por seu jeito muitas vezes distraído e senso de humor que contava com uma risada estridente e meio mecanizada. Ele costumava usar uma máscara de gás no verão quando ia ou voltava de casa de bicicleta devido ao pólen do ar que lhe dava alergias. Para apresentar aos novos membros do Hood 8 os princípios de funcionamento da Enigma, ele escreveu um pequeno guia que logo foi chamado de O Livro do Professor por todos os membros. Na época se utilizavam máquinas de escrever e Turing não se dava ao trabalho de refazer ou tentar apagar qualquer erro. Apenas datilografava por cima e continuava a produzir seu conteúdo. Não se importava com sua aparência nem com a dos seus documentos, com a maioria do seu trabalho apresentando diversas rasuras e alterações. Após algumas semanas, ele havia projetado e construído a sucessora da Bomba Cryptologitna polonesa, que ele apelidou de Bomba, com a primeira produzida na primavera de 1940 sendo batizada de Victory, e a segunda que entrou em operação em agosto daquele ano sendo batizada de Agnus Day pelo Criador, mas chamada de Agnes pelos demais. Turing contou com a ajuda do matemático Gordon Velckman para desenhar a máquina. Velckman havia sugerido o uso de conexões diagonais em uma nova placa para a Bomba Britânica, tornando-a mais eficiente. Em resumo, a Bomba era uma série de 36 máquinas Enigma conectadas em que se digitava a combinação adquirida nos envios de rádio e que então iria testar todas as combinações possíveis e plausíveis para então demonstrar quais as configurações do dia estavam sendo utilizadas. A Bomba contava com vários conjuntos de rolamentos, com cada grupo de três representando uma das engrenagens da Enigma. Com esse processo, mais combinações podiam ser verificadas ao mesmo tempo do que se fosse feito manualmente, como os poloneses faziam antes. Após ter se achado um código provável, as instruções de configurações eram enviadas para as RANTS, sigla de Women's Reserve Naval Service, ou Serviço Naval da Reserva Feminina, que então aplicavam os dados em outras bombas para todas as novas mensagens que recebessem até a troca da configuração diária. O modelo da bomba britânica, também chamada de Bombeturin-Velkman, foi fabricada sob segredo na Inglaterra e pelos Estados Unidos, que mais tarde enviariam uma comissão para Blatley Park para auxiliar nas pesquisas. Mas não foi só a mecânica e a engenharia que ajudaram a resolver parte dos códigos. O comportamento com vícios e alguns erros de logística de vez em quando expunham fraquezas nas cifras utilizadas. Por exemplo, sabendo os hábitos do operador alemão da Enigma, era possível decifrar os códigos mais facilmente. Quase todas as configurações da máquina já eram pré-determinadas para serem utilizadas nas mensagens, menos a posição inicial das engrenagens. O operador deveria escolher seis letras, três para a posição inicial e três para a configuração. E assim como hoje, muitas pessoas usam como senha letras sequenciais dos teclados. Alguns operadores colocavam as seis primeiras letras do teclado da Enigma, que eram Q, W, E, A, S, D. Um caso peculiar foi o de um operador apaixonado, que só utilizava o nome da namorada, Silly. Este caso ficou tão famoso no departamento de criptografia que todas as vezes que encontravam um padrão de um operador, chamavam este de Silly. Diversos Sillys famosos foram registrados, soldados que sempre abriam suas mensagens com repetidas saudações, seja no norte da África, nos Balcãs ou na Noruega. Mas com o tempo, Turing e sua equipe precisavam ser mais eficientes. O volume de mensagens era grande demais e não haviam recebido o reforço de pessoal e equipamentos que haviam pedido a cadeia de comando. Em resposta à demora de se conseguir ajuda, o próprio Alan Turing escreveu diretamente para o primeiro ministro britânico, Winston Churchill, com o argumento de que em comparação às possíveis vidas e recursos perdidos, o investimento que pediam era quase nada. Turing foi audacioso e listou todos os recursos que necessitava. Em resposta à carta, Churchill enviou uma etiqueta vermelha com a inscrição Action This Day, ou Ação Imediata. Esta etiqueta era dada aos documentos que Churchill considerava mais importantes e que deveriam ser cumpridos imediatamente. Os novos recursos agora serviriam para construir uma máquina mais poderosa, como as que iriam decifrar a nova linguagem desenvolvida pelos alemães. Ela tinha um som que não era o do usual código Morse, mas algo estranhamente mais musical. As máquinas que geravam esses sinais, as Lawrence SZ-40, SZ-42A e SZ-42B, que foram apelidadas de Tuny, foram complementadas mais tarde por uma complexa linguagem chamada de Sturgeon, que apareceu em comunicações da Luftwaffe. Todas as comunicações feitas por máquinas teleimpressoras da Alemanha eram apelidadas com nomes de peixes pelos quebradores de código britânicos. Para sanar a questão das Tunys, foi criada a evolução da Bombe, a máquina de Heath Robinson. Ela usava duas longas fitas perfuradas que deviam ser sincronizadas para seus processos funcionarem. E ainda que conseguisse decifrar muitas mensagens, o fato de muitas vezes as fitas se prenderem e perderem a sincronia no meio do processo era uma fraqueza considerável. Em resposta aos problemas da Heath Robinson, foi criado o Colossus. Esse novo computador gerava os dados eletronicamente e podia executar até cinco operações simultaneamente, sendo quatro vezes mais rápidos do que seus predecessores. O Colossus contava com 250 válvulas para armazenar os dados gerados que eram comparados com informações presentes nos papéis perfurados que eram alimentados na máquina. O computador gerava um resultado que era a configuração utilizada nas máquinas TUNY, que então era aplicado nas TUNY que haviam sido copiadas e construídas para decifrar a mensagem criptografada recebida. No início, com ordens das mais diversas sendo decifradas, era necessária extrema cautela em saber como agir. Caso deixassem claro que haviam quebrado o código da Enigma e das outras máquinas, corriam risco de ter todo o seu trabalho perdido e retornarem à estaca zero. Todas as mensagens quebradas recebiam a classificação de ultra-secretas, por serem ainda mais valiosas e necessitarem de mais proteção do que o grau máximo estabelecido na Grã-Bretanha da época, o Most Secret. Quando e como agir deveria ser um trabalho cirúrgico? As ações de Blatley Park foram mantidas com tamanho segredo que os alemães nem imaginavam a proporção do esforço que estava sendo feito pelos aliados, com o alto comando da Kriegsmarine considerando que suas repetidas perdas de U-Boltz enquanto faziam reabastecimento em alto mar tivessem sido sempre causadas pelo reconhecimento aéreo inimigo, nunca colocando em questão a invulnerabilidade dos seus códigos. Alguns historiadores e analistas estimam que as ações de quebra de códigos dos países do eixo encurtaram a guerra entre dois ou quatro anos. O lendário couraçado Scharnhorst foi encontrado e afundado graças à quebra de sua criptografia e as defesas alemãs nas praias da Normandia também foram descobertas graças aos códigos quebrados da Enigma. Mas um dos menos discutidos pontos de virada da guerra, a Batalha de Alamhalfa no Egito, também foi decidida com a ajuda da Inteligência Ultra. As posições britânicas improvisadas em El Alamén no norte da África eram mantidas no verão de 1942 pelo já cansado e debilitado oitavo exército. Recém-chegado para tomar o comando da tropa, o general Bernard Montgomery havia recebido informações do Ultra de que o comandante alemão, o general Erwin Hommel, iria realizar uma investida contra a cidade de Alexandria flanqueando pelo sul a posição britânica em El Alamén utilizando todas as forças que dispunha. Geralmente dados de inteligência sobre intenções de batalha eram considerados mais uma curiosidade do que algo que pudesse ser concretamente usado e dentro do estado maior de Montgomery nem todos se animaram em fazer um plano de defesa seguindo esses dados. Mas fazendo um discurso firme e demonstrando certeza de que o ataque iria ocorrer como previsto, Montgomery ordenou a defesa contra o ataque pelo sul, mas a data antecipada por Blatley Park passou e nada acontecera. Contudo, na madrugada de 30 de agosto o ataque foi desfechado exatamente como havia sido previsto, aumentando muito a confiança na tropa britânica, pois agora não iriam mais ao combate completamente cegos e sabiam pelo menos em parte o que e quando esperar. A batalha de Alamhalfa foi concluída em 5 de setembro com uma dura mas definitiva vitória britânica. em 1944 o Ultra novamente forneceu informações importantes mostrando que os alemães estavam realmente acreditando na Operação Fortitude um engodo criado com todo um exército de mentira e veículos infláveis para fazer Berlim acreditar que os aliados desembarcariam na região de Pá de Calais ao invés da Normandia ao mesmo tempo cada vez mais recluso Alan Turing contemplava os impactos do seu trabalho ainda em 1941 ele havia entrado em um noivado com sua colega do Hut 8 Joan Clark uma criptoanalista da sua sessão ele admitiria para ela pouco depois que era homossexual o que não a abalou mesmo assim ele resolveu romper o relacionamento com a jovem no ano seguinte ele desenvolveria o método de Turing para ser empregado nas máquinas que iriam quebrar a Tooney e a Sturgeon assim como introduziu a equipe que tentava decifrar a Tooney o engenheiro Tommy Flowers que junto com Max Newman criaria o Colossus Turing entretanto não participaria diretamente da criação deste computador depois da guerra Alan Turing trabalhou para desenvolver o ACE o Automatic Computer Engine ou Motor Computacional Automático um novo tipo de computador que guardava suas instruções sem utilizar papéis perfurados ou alavancas e sim por meios eletrônicos e ópticos em 1948 ele publicaria o artigo Maquinário Inteligente onde ele abordava as possibilidades de máquinas demonstrarem comportamento inteligente e analogias do funcionamento delas com o cérebro humano em que o cérebro ou hardware e a mente ou software poderiam em certo momento ser confundidos e se misturar tornando-se um só dois anos mais tarde em 1950 ele escreveria outro artigo denominado Maquinário Computacional e Inteligência onde tentava demonstrar as probabilidades de uma máquina conseguir simular atividades humanas argumentando se máquinas poderiam pensar ele inicia seu texto considerando que esta pode ser uma pergunta sem sentido mas depois elabora mais uma questão será que existem máquinas discretas que podem enganar um ser humano e fazê-lo acreditar que está falando com outro ser humano ao invés de uma máquina esta é a temática principal que ele chamou de o jogo da imitação em que ele se questiona se haveria um método da máquina responder a uma pergunta de modo que não fosse possível distingui-la de um resultado provido por um ser humano em sua conclusão ele acredita que isso seria possível e estabelece as condições para tal prova um procedimento conhecido hoje como Teste de Turing mas ainda que seus esforços tivessem ajudado a salvar milhões de vidas revolucionado toda uma área da ciência lhe rendido prêmios como a mais excelente ordem do Império Britânico em 1946 e ter sido escolhido para integrar a Royal Society os tempos em que ele vivia eram outros Alan Turing conheceu um jovem chamado Arnold Murray em 1952 após encontrar-se com o jovem no cinema foram ambos almoçar na véspera de Natal e passaram a se relacionar quase um mês depois em janeiro a casa de Turing foi roubada e seu companheiro avisou que ele conhecia o ladrão Turing então foi à delegacia e fez a denúncia de roubo à sua residência mas durante o interrogatório do ocorrido confessou que tinha relações com outro homem o homossexualismo era considerado um crime na Inglaterra dos anos 50 e ele foi condenado tendo que escolher entre duas penas ficar encarcerado ou ser castrado quimicamente por doses de remédios que seriam administrados ao longo de um longo período relutantemente Turing escolheu a segunda opção entrando então em sua mais reclusa e derradeira fase da vida em 8 de junho de 1954 Alan Turing foi encontrado morto em sua casa com a autópsia mais tarde revelando que a causa do falecimento foi envenenamento por Cianeto a investigação chegou à conclusão de que foram suicídio mas revisões recentes do relatório policial indicam que não há provas suficientes para se fazer tal afirmação Turing possuía muitos produtos químicos perigosos em sua casa e isso somado ao seu histórico de pouco cuidado com objetos pessoais indica um possível envenenamento acidental em sua casa havia um quarto que ele chamava de quarto dos pesadelos onde ele fazia experimentos com substâncias químicas inclusive galvanizando com ouro alguns talheres processo que requer Cianeto de potássio se sua morte foi intencional ou não o tratamento dado a uma das mentes mais brilhantes do século XX é plenamente injustificável um incontestável visionário Turing propôs conceitos que eram abstratos para a sua época mas que hoje são parte vital do nosso cotidiano um homem que salvou milhões com suas ideias inquestionavelmente acelerando a vitória aliada na segunda guerra mundial o excêntrico e incompreendido pai da computação teve um fim cinzento mas a passagem das décadas elevou seu nome à eternidade finalmente garantindo-lhe o merecido reconhecimento e aí gostou do nosso conteúdo? se você quer que a sala de guerra continue produzindo esses vídeos considere colaborar conosco você pode nos ajudar mandando um pix para a gente ou então na nossa campanha lá no apoia-se onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos o link está bem aqui na descrição bom, se você gostou desse vídeo não esquece de compartilhar ele com seus amigos também dá um joinha para a gente e se inscreve aí na sala de guerra para não perder mais nada eu vou ficando por aqui agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da sala de guerra e aí Legenda por Sônia Ruberti